É assim que funciona Valeu galera, vou cortar mais um aqui Valeu Fazer um pega? Vamos pô Não vou nem cortar agora Fazer um pega foi boa É isso aí brother Cai é papelão É isso aí 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 Já deu uma fechada monstra ali na motoca o cara do Golf É isso aí É isso aí É isso aí Por isso que fecha o brother né cara Porra de celular 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 Porra de celular